A lagoa é conhecida como Piscinão de Ramos e está localizada no coração da comunidade Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus. Mas o local, que um dia foi a principal opção de lazer para a comunidade, hoje representa riscos para a população devido ao lixo. Na frente era uma praia bonita, tinha um chapéu de paia, todo mundo brincava, todo mundo tomava banho. Hoje em dia está todo poluído, não tem escoamento de água nenhuma e a lixeira que está, todo mundo joga lixo aí dentro, de vez em quando, o pessoal passa e joga uma sacola, aí vai terminando poluindo a água, isso aqui era uma praia, tudo era praia, não tinha nada de capim, isso era areia. O problema é que o bairro foi criado a partir de uma invasão e a ocupação desordenada nas margens da lagoa gerou uma série de crimes ambientais. De acordo com este comerciante, além de os próprios moradores despejarem lixo e o esgoto das casas no local, quando o bairro recebeu urbanização do poder público há mais de oito anos, outros problemas surgiram. A drenagem da rua, por exemplo, é escoada para dentro da lagoa. Quando chove, todo tipo de lixo vai parar na água. Não é dessa administração agora o problema. Vem do começo, quando fizeram as ruas do bairro e drenaram a água da rua para dentro da lagoa. Aí vem todo o lixo, vem geladeira, vem saco, vem garrafa pet, vem tudo aí, a gente tem que tirar. Dono de um restaurante na rua Goiânia, às margens da lagoa, Ademar utiliza uma canoa para tirar parte do lixo e amenizar a situação. Garrafas pet, sacolas plásticas, materiais que levam décadas, talvez séculos, para se decompor. Por que você toma essa iniciativa de tirar esse lixo daí, Ademar? Porque se a gente não tirar, fica pior, né? O lixo atrapalha, é muito lixo. Os moradores da área garantem que o local já foi muito usado para pesca, mas durante a nossa visita, o único peixe que conseguimos ver estava morto. Seu Sebastião lembra com saudades do tempo em que podia tirar o alimento sem esforço ao lado de casa. Pegar o peixe para sobreviver aqui. Agora eu já comi peixe daqui, gostei, peixe gostoso. De acordo com o presidente da comunidade Parque São Pedro, já existe um projeto em tramitação na Câmara de Vereadores que prevê a revitalização do local. O projeto é conhecido como Parque Temático. Qual é o projeto? Revitalizar o piscinão, fazer uma fossa comunitária e salvar o lençol freático, o lençol d'água e fazer um calçadão para que vire um balneário. A tentativa de salvar o piscinão da comunidade Parque São Pedro é a única chance de o lugar não se transformar em mais um esgoto a céu aberto em plena capital da Amazônia.